Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 11 de Crash Bandicoot 4 de Sapaltecaim. Bom, vamos seguir para a próxima fase hoje, cara. Aqui é que eu ia com a skin, com o Crash Clássico, mas eu vou com essa aqui. 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 Bom, galera tinha dentro de uma caetinha aqui, cara. A minha conexão com o 3x com o 4x Mas bom, a parecou é Scorkex, como vocês viram Vamos lá Vamos lá. Passei. 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 Bem, bom. Até eu ia no bônus, mas não queria perder o meu tempo. Até ela se acertar onde eu quero ir. Bem, bom. 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 Eu nem vou pecar com essas cais. Busquei passar fácil. Errou quase 9 minutos e fique, se não me engano, no escoço porque eu cortei. Bem, bom. Bem, bom. Bom, a minha conexão com o PS remote, galera, caiu de novo. Bem, bom. 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 Bom, galera. Tive uns problemas aqui de conexão, aí eu tive que reiniciar a internet com o meu computador. bem, bom, bom. Bem, bom. Bem, bom. Bem, bom. Eu não consigo meio que controlar o personagem. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, 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 seis ai eu savo o que que passar por causa do PC, é claro eu não vou nem arriscar vindo Eu vou tentar te molde. Vamos lá. 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 Vamos lá.